E aí Silvério! DJ Silvério, solta a putaria, DJ tá! Vou te botar, 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 botar tá ligando pra mim toda hora, perguntando onde é que tu tá e olha só tô ficando pistola não é minha mulher e quer vir me cobrar, então pega a visão cachorra que é putinha do Mãe de Tramma tô te dando papo na boa, vagabundo não se apaixona Então pega ligando pra mim toda hora, perguntando onde é que tu tá Que é essa, tô ficando pistola, não é minha mulher e quer ver me cobrar Então pega a visão com a senhora, minha fotinha é do manguetana Tô te dando um café na boa, vagabundo não se apaixona DJ Kai 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 Kai